O Otávio mandou o superchat aqui, ó, se Davi é assim na vida, peguem vocês pra criar, desejam na vida de vocês que estão dando prêmio pra ele. Medo desse cálculo todo do protagonista. Ué, então fala outro campeão aí pra nós. É, porque assim, independente de quem a gente gosta ou não, existe alguém que mereça, de fato, ganhar além dele ali hoje? Gente, a questão é essa, você pode odiar o Davi, você pode amar o Davi, mas a questão é que ele é o protagonista da edição, gente, não tem, o cara é muito inteligente, o cara é muito esperto, ele soube fazer a narrativa dele desde o início, assim. Eu amo essas fotos, se você pegar as fotos das CPIs que já tiveram lá dentro, ele tá sempre no centro com várias pessoas ao redor dele, olhando, apontando pra ele. É, aquela conversa dos camarotes, a primeira, foi ele que armou aquela conversa, ele que quis conversar com todos, ele se posiciona sozinho na frente. Eu acho que o Davi é muito inteligente, por isso que eu custo muito acreditar que ele nunca assistiu o Big Brother, porque às vezes eu vejo umas jogadas dele e eu falo, cara, isso não é de quem nunca viu o Big Brother. Então, não tem o que falar, gente, é o protagonista, é o que tem a maior torcida, é o que tem história lá dentro, é o que tem narrativa, é o que consegue manter a narrativa. Quando ele percebe que ele tá se apagando um pouco, ele vai lá e ele ressurge com alguma nova narrativa, não tem mais ninguém, assim. Ah, vocês podem gostar da Fernanda, da Pitel como pessoas, como personas, mas elas não têm uma narrativa, gente, lá dentro, elas não têm uma história, não adianta. Eu acho que a Fernanda e a Pitel, mais a Fernanda até, eu acho que é um personagem que eu gosto de ver em reality, porque é muito complexo, tem muita nuance, né, tem ela bem-humorada, tem ela mais deprê, tem ela animada, tem ela pistola, tem ela amiga, conselheira, tipo, tem tudo. Mas eu acho que falta a energia do Davi, assim, eu acho Fernanda e Pitel mais preguiçosas pro jogo. E não é só agora, ah, é que ela tá sumida, acho que desde sempre, acho que aquele sincerão foi um ponto alto, mas assim, falta uma... Eu acho que a Pitel ali é a pessoa que mais entende de Big Brother, ela fala, ó, lá fora é assim, o Twitter se comporta assim, se favorita é assim. Ela dá uma aula de teoria, só que assim, não bota na prática, ela se conformou que, ah, o público já adotou a Bia e o Davi doidinho desse jeito, eu não vou ganhar nada, vou ficar aqui passando minha hora e ganhando meu dinheiro. E falta, né, aquela vontade que ele tem de, tipo assim, puta, não consegui caçar confusão com meus inimigos, vou brigar com meus aliados. Meus aliados não tão me dando ouvida, vou lá pro outro canto e vou achar uma briga, não deixar o jogo morrer. Você acha que tem... Fala aí, Rafinha. E o que rola é isso, eles passaram dois meses assistindo o Davi, né, e agora eles tão querendo acordar faltando um pouco pra acabar o programa, agora não adianta mais, agora já foi, agora não adianta mais ficar deitado é que ele ia levantar da cama e fazer dancinha no quarto pra afrontar o Davi, entendeu? Então eles perderam o time do programa, todo mundo perdeu o time do programa e o Tadeu falou isso no discurso também. E o Michel, quando foi embora, pediu pra Fernanda, sai do quarto. Então eles assistiram o Davi o tempo todo. É, assim, eu acho que ainda dá tempo, né, a gente viu o que aconteceu com a Vanessa, acho que o que aconteceu ali com a Vanessa aqui, acho que o Davi ficou muito exposto ali, acho que ali ele tava vindo numa ladeira abaixo, só que aí veio um sincerão e o cara disparou de novo. Mas, sei lá, ainda tem chance de algo acontecer. Por exemplo, muito se fala aqui sobre o Davi perder pra ele mesmo e perder nas festas. E aí tivemos essa festa ontem que aparentemente foi uma parada, mas tivemos momentos como esse. Davi chamou a Isabela ali pra trocar uma ideia e aí temos as aspas, abre as aspas, bota as aspas pra nós aqui. Vamos lá, Davi. Pode pôr na tela. Eu te amo muito. Eu não sei como o Brasil enxerga a minha amizade com você, mas é forte o que eu sinto por você. É muito forte. Eu te conheço só tem dois meses e a gente viveu muita coisa aqui. Muita coisa intensa. Às vezes eu sinto ciúme de você e tal. Não é que eu queria ter controle, sabe? Mas é porque eu sou uma pessoa que tem uma razão muito grande. Quando o coração começa a falar, eu boto pra fora. Aí ela respondeu. Eu olho no seu olho e agora sim. Seu olho é lindo. Você é lindo. Ah, foi ele ainda pra ela. Você é lindo. Você é linda. O homem que tiver você tá com uma sorte grande na vida. Se chegar no top 5, eu, você, Alana, Beatriz e Matheus, eu indico você pro paredão. E vou falar pro Brasil que tô colocando no paredão porque quero ver o pau quebrando entre eles. Ou seja, ele também já não tá muito com eles, né? Mas vamos voltar aqui primeiro pra declaração. Vamos por partes. Tem gente interpretando como, pô, o cara realmente gosta muito dela e é uma amizade que ele realmente percebe que é a única amizade verdadeira. Ele já falou isso algumas vezes. E tem também a galera que tá levando pra um lado de, pô, ele só não se declarou oficialmente porque ele tá sendo gravado e ele não é burro. O que vocês acharam desse momento ali de conversa? Pra que lado vocês levaram um pouco isso? Rafinha. Cara, é confuso assim, né? É uma parada meio confusa. Eu sei que deve ter um monte de gente em cima do Davi, julgando, falando que ele quer falar uma coisa e quer falar outra. Mas assim, eu acho que ali, cara, tá tudo muito a flor da pele, tá tudo muito tenso. Ele não confia em ninguém. Ele tá querendo demonstrar uma confiança na Isabelle, entendeu? Ele tá querendo mostrar que confia nela. Mas eu sinto ainda que tem um pouquinho que ele não confia, entendeu? Então assim, ele fica com medo de confiar 100% nas pessoas porque aquilo é um jogo. Ele colocou o jogo na frente de tudo. E eu sinto que às vezes ele quer mostrar pra ela que confia nela, entendeu? Eu acho que pode ser isso que ele quis falar pra ela nesse momento.